Quem ama o amor Quem ama o amor Enquanto é triste, amor O coração que eu trai Tô sentindo você tão distante Já me falta de paz pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim A mão pra cima no céu, abre o coração e abre a sua voz Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau